Hora da notícia, trago para vocês novos vídeos e fotos do ator Jan Yaman, aquela atualização para você ficar por dentro de tudo. Como vocês sabem, o belo ator turco ontem curtiu bastante a noite, ontem mesmo eu trouxe para vocês o que estava rolando, mas claro que tem mais vídeos e fotos e não parou por aí. O ator mostrou que tem um gás inesgotável, fez um treinamento que chamou muita atenção de internautas, homens e mulheres. Ficaram simplesmente escandalizados com o ator e vocês vão entender exatamente o porquê se não viram ainda. E também trago atualizações de como está nossa querida atriz Demet Ozdemir, que infelizmente, como vocês sabem, pegou o Covid. E vou mostrar também novas fotos do casamento dos sonhos de Ozgui Goran com Sarkhan. Então pessoal, o vídeo está cheio de notícias e novidades, não vai perder. Fica aqui comigo do início ao fim, que eu mostro tudinho para vocês. Antes, eu só peço que você vá deixando nesse vídeo aquele like super especial. Também convido vocês para me seguir na minha página do Instagram. Basta me procurar por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. E agora não vamos mais perder tempo. Vamos começar então a ver o Jan festejando na noite. Ele está tão bonitinho, de chapéu, cheio de charme. E também vou mostrar para vocês algumas fotos. Bora olhar tudo isso agora. Bora. Bora. Música 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 E como eu falei pra vocês, não para por aí. O ator turco, mesmo virando a noite aparentemente, porque era já bem tarde, ele tinha postado uma foto mostrando o pôr do sol, mesmo assim, ele não parou o seu treinamento. E olha que treinamento o Jean inventou. E como eu falei, deixou todo mundo escandalizado. Vi até homens ficarem bastante surpresos com esse exercício do ator turco. Dá uma olhada. Música Jean Yaman, eu ou não é? Impressionante. Fala pra mim. E agora, vamos trazer então pra vocês aquela atualização do estado de saúde da atriz Demet Osdemir. Pesquisei bastante sobre o assunto. Só recapitulando, ontem a Demet recebeu atendimento de saúde em casa após testar positivo para o Covid. Chegou a comentar que sentiu um pouco de dor. Claro que todos os internautas, fãs, simpatizantes, ficaram muito preocupados com a atriz, mandaram várias mensagens. Osdemir teve que ser tratada por um serviço de emergência em sua mansão. A atriz agradeceu todo o carinho que ela recebeu, tentou acalmar todos os seus fãs ontem mesmo. E segundo o site Divinite, a atriz teve que adiar algumas participações em sessão de foto. Depois de confirmar o seu diagnóstico devido aos sintomas que está sofrendo, a atriz foi forçada a descansar em casa e teve que adiar sua participação nas filmagens de seu novo filme. Táticas do amor 2 Segundo a imprensa, a atriz teve que se juntar a esse final de semana, mas devido ao seu estado de saúde teve que adiá-lo. O contágio da atriz pelo Covid ocorreu em meios preparativos de seu casamento com Ogurran Colt. O casal que celebrou seu pedido de casamento no final de junho vai se casar, conforme algumas notícias, nas próximas semanas. Embora a imprensa turca tenha confirmado, Ogurran Colt negou a data do casamento. Desejamos melhor às atriz Demetrius Demir que ela descanse em paz e, como eu já tinha falado no vídeo anterior, quem é fã da atriz não tem pressa, quer que ela fique muito boa para retornar firme e forte. E agora veja comigo essas belas fotos lindíssimas do casamento de Ogurran que ela vai compartilhando conosco. Uma foto mais bela do que a outra. Um momento realmente marcante em sua vida. Que ela seja muito, mas muito feliz. E aí segue mais algumas fotos, né, agora com os familiares. Como eu falei, fotos novas que eu ainda não tinha compartilhado com vocês. E é muito legal ver essas belas fotos. Vai ter mais uma cerimônia, só lembrando vocês, na Itália. Então, teremos mais belas fotos dessa querida atriz que a gente gosta muito. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês as últimas notícias, as primeiras notícias, digamos assim, do dia de hoje. Para você ficar super mega atualizado sobre tudo que está rolando. Espero que vocês tenham gostado e continuem de olhos bem abertos aqui no canal. Que quando surgir novidades e claro que vai vir, eu venho correndo contar tudo para vocês. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!